Ota Padecer Luiz, o poderoso chefão Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina da brincade, a neta, a manhã e café Sempre na mesa E a moreninha pra sempre com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com certeza Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu este ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Luiz, o poderoso chefão Com os braços de uma morena, quase morro Um belo dia, ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa, estão carados Um cedinho amassado, de baixo, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balançada No cantinho da cama, um rádio, um a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao poste caçador Que tentação E a maneira me beijando, feita feita A lua, uma lua, minha pera, a pecinha da feita Um fotógrafo no meu cenário de amor E a maneira me beijando, feita feita Luiz, o poderoso chefão Meu cavalo é forte, faz mil léguas de cansar Na batida do chicote, numa louca, se irabar Meu cavalo com alazão, caiu no clarão da rua Meu formoso garanhão, cavalgando toda a rua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima da esquina, negra, me dá uma tremedeira Uma toadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira, ui, ui, ia, ia, ia Uma louca de medeira, ui, ia, ia, ia Uma louca de medeira, ui, ia, 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 ia Luiz, o poderoso chefão Explodiu meu coração Feito comba no São João Quando preso lhe ser as mãos Pelas duas costas nuas Estrela no salão Lua cheia de balão E os sorrisos de fogueira Me queimando de paixão Chão batendo de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Suas perninhas grossas Dança São Joana Rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, deu pouco em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, deu pouco em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, deu pouco em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, deu pouco em mim Luiz, o poderoso chefão Sendo aqui um cachaceiro Desse de pé de balcão Resolveu ser safoneiro lá na nossa região Cujo antigo vida pegou fama no sertão No lugar onde passava De tão ruim que ele tocava Servia de magração Uma poeira levantando Escava perto gritando Desse de pé de um conjunto bom Uma poeira levantando Escava perto gritando Desse de pé de um conjunto bom Luiz, o poderoso chefão Eu fiz uma fogueirinha Perando o meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou Era mais progada Já chegou quem eu queria Foi a tarde mais do sorte Da beleza que existia Caralá rodou Cantar de águia Quem espera sempre alcança Meu amor já me descia Via raiô Raci na areia Minha cereça Amor é o amor Via raiô Raci na areia Minha cereça Amor é o amor Luiz, o poderoso chefão Quanto é o amor Quantos ar que ouvem os olhos eram de fé Quantos armentos amou aquela mulher Quantos homens eram em pé Doas cruzaram no pão Voltou nos caídos cegos no solto da minha mão Generalmente me calei seus apontados foram A folha do nome tal que o medo da solidão Veneno meu companheiro Desenvolta no solto da minha mão Quem diz e volta no primeiro A surgir do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira Na trança toda vermelha Um olho cego, badeira, procurando touro É quando o tempo sacode a cabileira Na trança toda vermelha Um olho cego, badeira, procurando touro Um olho cego, badeira, procurando touro Luiz, o poderoso chefão Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber que o fogo é outro Pra saber que o fogo é outro Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber que o fogo é outro Pra saber que o fogo é outro Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Pra poderoso na boate com a sacou Eu sonhei que estava em Roscou Dançando pra poderoso na boate com a sacou Só vou passar que não fica com a sacou Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote, baião, salmão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Lá pra uma leve das paixões Que vem, que vem, que vem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas portas no varal Tu vem, tu vem, eu já escuro os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuro os teus sinais Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Da manga rosa que é doce doce Melão maduro, sapo, quijo lá Já bota e cava teu olhar, ó tu Beijo travou pelo bucajá Pela e macia, não tem carne de caju Salimba doce, doce melba doce Linda, morena, fruta de vez Tem porana, caldo de cana caiana Vem desすitar Linda, morena, fruta de vez Tem porana, caldo de cana caiana Vou desesperar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, campinhona, tudo que é o teu sabor Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Música Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você mais doce Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Luiz o poderoso chefão Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma caixa assada Meu bem isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês agosto Amor no mês abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bris Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês agosto Amor no mês abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bris Amor no mês agosto Amor no mês agosto Amor no mês agosto Amor no mês Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? É que por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora daquilo? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Luiz, o poderoso chefão Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A sua era a Bélio de Ju, era a bela da tarde Seus olhos assuntos como a tarde da tarde de um domingo azul A Bélio de Ju, Bélio de Ju, oh, Bélio de Ju A Bélio de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro Mais Bélio de Ju, Bélio de Ju, seus olhos assuntos como a tarde da tarde do domingo azul A Bélio de Ju, Bélio de Ju, Bélio de Ju, Bélio de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de julho, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A pele de julho, a pele de julho, a pele de julho A pele de julho era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro Azul era a moça mais linda de toda cidade Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A pele de julho, a pele de julho, a pele de julho Por que a gente não pega a nossa família, entra no portal e dá um fora daqui? Morne, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, morne, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Tudo que eu quero dessa vida além de casa e comida é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me alançar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Tudo que eu quero dessa vida além de casa e comida é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém pra me alançar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Minha vida só existe com você, meu coração Luís, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefão Vou sair pela cidade, pela rua pura Vou sair pela cidade, pela rua pura Uma moreninha bela, com os olhos curtidas nela Para comigo morar Uma moreninha bela, com os olhos curtidas nela Para comigo morar Morena se tu soubesse O nome eu te quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Morena foi de canela Tu és bela com a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Pois eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Vou sair pela cidade, pela rua pura Vou sair pela cidade, pela rua pura Uma moreninha bela, com os olhos curtidas nela Para comigo morar Uma moreninha bela, com os olhos curtidas nela Para comigo morar Morena se tu soubesse O nome eu te quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Morena foi de canela Tu és bela com a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Pois eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Luís, o poderoso chefão Luís, o poderoso chefão Luís, o poderoso chefão Meu olhar não leva jeito de chorar Quando ver o teu sorriso derramar Esse riso mistalino de alegria Como um beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Quer ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como um beijo que essa praia deu no mar Meu olhar não leva jeito de chorar Quando ver o teu sorriso derramar Esse riso mistalino de alegria Esse riso mistalino de alegria Como um beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Quer ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como um beijo que essa praia deu no mar Meu olhar não leva jeito de chorar Esse riso mistalino de alegria É melhor ser triste assim como eu estou Quer ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como um beijo que essa praia deu no mar Olha aí, a sinfonia vai só mordendo Vai só mordendo Oh, coisador Luiz, um poderoso chef Luiz, um poderoso chef O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá das manecas no olho que aparecem Quando a brisa e eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá das manecas no olho que aparecem Quando a brisa e eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá das manecas no olho que aparecem Quando a brisa e eu penso em você Canta Juliana Quem faz da flor que nasce da tua paixão Canta, roçadeira Quem faz da flor que nasce do teu coração O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá das manecas no olho que aparecem Quando a brisa e eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá das manecas no olho que aparecem Quando a brisa e eu penso em você Canta Juliana Quem faz da flor que nasce da tua paixão Canta, roçadeira Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Quem faz da flor que nasce do teu coração Vai reunir mulher e filho como eu vou falar Vamos pedir a Deus de céu para nos ajudar Vai mandar uma chuva para a terra molhar Para acabar com a cereira no meu Ceará Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria, chora de emoção E ver tanta fartura lá no seu sertão Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria, chora de emoção E ver tanta fartura lá no seu sertão Luiz, um poderoso champan E fala-se, isso não é demais O quê? Luiz, um poderoso champan Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa no arras Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz, um poderoso champan Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa no arras Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz, um poderoso champan Luiz, um poderoso champan Luiz, um poderoso champan Pode morrer de paixão Luiz, um poderoso champan 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 Luiz, o poderoso chefão Na minha casa tá sobrando espaço Guantei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando leite Sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente se diverte Nesse fleque você botando as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente se diverte Nesse fleque você botando as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mala e põe amor Eu não vou tá nem aí Do povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo Pode vir de mala e põe amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo De novo Nosso amor tá cobiçado Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Luiz ou poderoso Luiz ou poderoso Poderoso chefão Não sou propeta nem tampouco prisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida que no verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade e guima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou propeta nem tampouco prisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida queira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade e grima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Luiz o poderoso chefão Atenção moçada Vamos animais da festa Luiz o poderoso chefão Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe e nadar juntos E até badiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois bogeira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol Vem o sol Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer Só tenho amor no coração pra oferecer Minha casa a vida é viver Tudo pra eu e você Luiz ou Poderoso Chefão Padre se entregou Poderoso Chefão Padre se entregou Olhe com o sol Vem o sol Presidente Com isso Doido pra dançar forró, ponto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido parzeiro Doido pra dançar forró, ponto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido parzeiro Doido parzeiro, doido parzeiro Tchan, 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 tchan Baixou, tchau, tchau Pra girmar muta é de manhã Baixou, tchau 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 Baixou Tchau Tchau Baixou da muta é de manhã Doido pra dessa forró, pronto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido parzeiro Doido pra dessa forró, pronto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido parzeiro Tchã 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 t Luiz, um poderoso chefe Tô apaixonado pensando em você E me deixou sozinho a sofrir Agora que eu te achei nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrir Agora que eu te achei nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Quero você rodinha pra mim Quero você rodinha pra mim Olha que eu quero você Quero você gozinha pra mim Pra fazer tchê 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 No refletir tchê 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 Quero fazer amorzinho com você Tchê 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 Eu quero fazer amor só com você No refletir tchê 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 Quero fazer amorzinho com você Tchê 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 Eu quero fazer amor só com você Luiz, um poderoso chefe Quero fazer amorzinho com você Eu quero fazer avançar com você Quero fazer amorzinho com você Eu quero fazer avançar com você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Luiz, um poderoso chefe Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esse meu sofrimento, não tem explicação Minha vida em quase tudo, tentando me esquecer É da hora morrer, não posso ter que amar na mão Seu sangue é de barata, boca de banquilo Um dia ele tiro, me fez no meu coração Ainda mais te quero, favor, não tem ouvido Por favor, me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se o milhão fica morrendo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se o milhão fica morrendo atrás de mim Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Vai lá você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Desse meu sofrimento, não tem explicação E a vida em quase tudo, tentando te esquecer É da hora morrer, não posso ter que amar na mão Seu sangue é de barata, boca de banquilo Um dia ele tiro, me fez no meu coração Ainda mais te quero, favor, não tenho ouvido Por favor, me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, ciúme, né? Fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, ciúme, né? Fica correndo atrás de mim Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som Tomando o calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando que é vender o som A polícia foi chegando, o motor quis ligar o som Tomar um calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Luiz, um poderoso chefão Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som Tomando o calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando que é vender o som Tomar uma polícia foi chegando, o motor quis ligar o som Tomar um calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não curte que a cobra com a baracuta Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não curte que a cobra com a baracuta Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da copa Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua, dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Faltou a chiadinha Luiz, o poderoso chefão Vê comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Vê comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não confoque a cobra com a varacuda Mas tenha cuidado, pegue bem segura Não confoque a cobra com a varacuda Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da copa Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua, dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Faltou a chiadinha Luiz, o poderoso chefão Faltou a chiadinha Eu faço minha loucura se você quiser Digo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Pego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Que o preto vem da mão topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo em teus olhos ao tocar o meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto a dor que esquece até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto a dor que esquece até de mim Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo em teus olhos ao tocar o meu coração Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca no fogo por essa paixão Você tem carta branca no fogo por essa paixão Eu beijo em teus olhos ao tocar o meu coração Eu amo você Eu amo você Vama bravo É papai Loma Ei Meu parceiro Wilson Estúdio P7 Gravando com qualidade Depressão Eu falei parceiro pegadão Tchau Tchau Ei cê estou Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, cês tô, hoje é bagaceira Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado 1, 2, 3, 4 Tum, 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 toma, forró Eu mega, deu E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu filho, tá doendo demais Volta bem logo, trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou Será logo o meu cavalo, a vaquejada começou A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou Desce mais uma gelada, o paredou já tá tocando a música do meu amor E é mentira que eu te traí Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração Foi embora E eu fiquei na solidão E hoje quer voltar Tá implorando o meu perdão Agora o sonho e outra Não dá certo não E quando eu te queria Você zombou de mim Está ciente que acabou o amor E ainda corre atrás Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Que prazer cantar com você, Elane Lima Prazer todo meu, Bernardo Ferreira Tamo junto Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me enganou Você pisou na bola Com a nossa relação E como a nossa história Não teve conselho Mãe, eu saí cedo de casa Te deixando preocupada Mãe, fui conhecer o mundo lá fora Ele foi a minha escola Eu convivi com a solidão Me fez falta Quando a senhora ia Pertinho na mercearia Comprar o pão para o café Me fez falta Quando eu estava dormindo Sempre que te vejo Só depende de você Só depende de você Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Agora você diz que não Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Do-do-do-do-do Sha-la-la-la-la-la Eu sou o sol Eu sou o tempo Eu sou o vento Eu sou a terra Sou a força do pensamento Eu sou o sol Eu sou o tempo Eu sou o vento Eu sou a terra Sou a força do pensamento Eu sou a beleza do céu De tão grande esplendor Sou a natureza do mundo A se deslumbrar Magoada O que você fez Não tem perdão Dizia que eu era sua princesa Eu era toda a sua riqueza Tudo foi ilusão Eu gostava quando você me abraçava Me sentia tão segura Eu gostava quando você me beijava Não resistia Não resistia Tantas loucuras Você me deixou E foi embora E não me falou O que iria O meu coração Ainda chora Vou ser abandonado Um dia Você me deixou Você me deixou E foi embora E não me falou Um, dois Um, dois, três, vai Vai lançar menino E é sério Meu parceiro Severo Letro CD escondido Pega do estando ao viver Vem que vem, vai E me chamaram pra dançar Um forró no interior A pegada do estando Eu gostei daquele show Saponeira era moleco Fazendo fom ou fom Teclado, estera, reta Só quando fizeram um forró Chegando e fumentando 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 no forró Chegando e fumentando 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 no forró Vamos balançar Isso aí Deve pegar do estando Vamos me quadro Em nome de FH Fé Chocola A gente me veja E tamo junto Meu parceiro Nenê no gado E me chamaram pra dançar Um forró no interior A pegada do estando Eu gostei daquele show Saponeira era moleco Fazendo fom ou fom ou fom Teclado, estera, reta Eu fui chegando Fumentando É sexta-feira É dia de bagaceira Fim de semana Chegou Chegou Vai ser pegado Raqueiro pra todo lado E o piseiro começou Eu perdi o meu amor No meio do salão Eu perdi o meu amor No meio do poeirão Eu perdi o meu amor No meio do salão Eu perdi o meu amor No meio do poeirão É sexta-feira, é dia de bagaceira Fim de semana chegou, chegou Vai ser pegado o vaqueiro pra todo lado E o piseiro começou Eu perdi o meu amor Essa é a esperança mesmo, meu patrão É de volta os cedeiros Bora, volta os cedeiros Bora, volta os cedeiros É capô de curso, vem A chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter onde, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser A greve é geral Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter onde, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A rapariga nova Quer ter a chapa esquentou Quer é, no final do ano Ou vai logo pra usar A rapariga velha Quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandeiras O prédio vai ser Com o prédio vai ser Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro A chapa tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter onde, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A polícia chegou, acabou com o meu carinho Não sei porquê, você não quer saber de mim, meu amor O que eu fiz pra sofrer tanto assim, me apaixonei, você não sai mais de mim Por isso não vai me deixar, ah, não pense em me abandonar, ah, decida logo meu amor Vem, não me deixe, por favor, não vá deixar, quem te ama esperar Eu só quero te provar o quanto gosto de você Por favor, não vá deixar, quem te ama esperar Eu só quero te provar o quanto você é Não vou te perder jamais, nem de ser minha mulher Só você me satisfaz, doce de coco você é Não vou te perder jamais, nem de ser minha mulher Só você me satisfaz, me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Você mora em meu coração Você mora em meu coração, e nele sempre vai estar Não há nada nesse mundo, que eu possa te trocar Você mora em meu coração, e nele sempre vai estar Não há nada nesse mundo, que eu possa te trocar Me diga, que não vai me deixar Eu tô muito louco pra te ver Não suporto mais te esperar A saudade é tanta de você Não deixe o meu coração parar Pra que me fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo só pra mim Meu amor, meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah Vem me dar um beijo Forrozão, fruta nativa Zero operadora, 99 96430301 Se desse ano tudo é tão lindo É uma festa no coração É uma festa no coração Se dois se amam tudo é tão lindo É uma festa no coração Sempre te amei como eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Quem amar tem prazer E sonha com o seu amor Quem amar tem prazer E sonha com o seu amor Sucesso novo pra galera Curtir, papai E esse é pra tocar nos paridões Jam., a female can машины A female Kepo and the white ball It's the Red guitars A malef rock He's the Baddest Unger In the front of the glass Pode pressão aí, ó I'm scared E hoje eu tô lá de solteiro Fico louco, eu fico bem Não quero nem saber, eu quero é barriar Barriar, esposa tá me ligando Eu no pincelho, dançando, mentindo pra ela não me procurar Pera aí, vê se não solta, eu já tô aqui na rua 15 minutinhos e eu chego já Vem, chora minha mulher, se preocupa não Chegou o patrão, bebê! Alô, Chiquinho, você veio? O potência de Chiqui Chiqui Chama, papai! Mais uma fábrica! Hoje eu vou sair, bebê e raparigá Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi! Isso é infolente! Portada de divulgação, divulgando que é sucesso, tamo junto! Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noite ainda Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Fiquei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Fiquei meu paredão, já Chama aqui, Jocila! Sou dos paredões! E essa é nós, hein? É R Café e Jocila Chama! É sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje Eu tiro onda de patrão É sexta-feira, tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje